Música Salve rapaziada, Razuki aqui com o 2 de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Bom, hoje eu vou resolver aqui um mistério que estava me atormentando nesse jogo Eu sempre tive aqui desbloqueado esse Toca Dimitril aqui Eu falei, mas que diabo, de onde que veio essa desgraçada dessa Toca Dimitril? Será que ela já vem desbloqueada? Será que ela já vem no jogo? E hoje eu vou desvendar esse mistério Eu descobri que essa Toca Dimitril, ela é desbloqueada... Opa, deixa eu sair daqui, senão eu consigo abrir o mapa A Toca Dimitril, a gente desbloqueia ela nessa fase aqui, Minas de Mória Só que como ela é bem facinho de pegar, a gente acaba pegando e não vê Eu vou mostrar direitinho a localização desse projeto de ferreiro, né? Porque eu mostrei de todos, não faz sentido não mostrar esse Mas estou feliz de ter descoberto de onde veio essa parada aqui, de onde veio esse projeto de ferreiro Vamos lá, vou mostrar certinho a localização e depois a gente vai forjar ela ali no fogo do ferreiro de Brie Bora Tá, nessa segunda parte aqui, ó, a gente vai andar pra cá Vai ter um buraco meio escuro E aqui dentro vai estar o nosso projeto de ferreiro Não pegou aqui agora porque eu, né, já tenho Mas se você olhar aí na... Olha lá Tá marcado ali que eu já tenho Se você olhar aí no meu gameplay, Minas de Mória Aparece aí o momento que eu pego essa parada de ferreiro aí E depois acabei não lembrando, né? Mas beleza, vamos sair do nível, né? Não precisa nem salvar... Bom, no seu caso aí que você pegou agora, precisa salvar e sair, tá? Vamos fazer, vou salvar e sair também, que assim eu pego as moedas Beleza Agora vamos lá pra abrir, vamos forjar esse... Esse projeto que é a touca de Mitril, alguma coisa assim Ó Como sempre eu aviso, né, pra quem não sabe Pra você forjar um projeto, um plano de ferreiro Você tem que vir aqui no ferreiro que é esse ícone branco no mapa Vamos lá Fim do mistério, hein? Fim do mistério finalmente Mistério revelado Vamos lá Custa três blocos de Mitril A gente vem aqui na partilheira E escolhe o projeto que a gente quer Touca de Mitril Tadinha, ficou por quase penúltimo o projeto Custa três só Ela não tem muita função prática, na verdade A touca de Mitril, ela é mais decorativa Mas é muito legal, você vai ver aí Que é tipo um... Capaceta É tipo um capaceta, né? Tipo um capaceta, sem limites Isso aqui Parece na verdade uma touca peruana Aquelas... Toca de Asteca, tá ligado? Olha lá, que legal É, na verdade é um bagulho meio Inca-Asteca, né? Tá aí, meu penúltimo projeto de Mitril que faltava Eu não queria forjar ele sem mostrar pra vocês Né? Em respeito mesmo, né? Porque eu mostrei todos aí Às vezes eu faço coisa e não gravo E às vezes o brother tá com a mesma dificuldade E não consegue fazer a parada Olha que legal Aparece um... Vamos botar uma mulher aqui Que vai ficar parecendo uma passista De escola de samba Cadê uma mulher bem bonita aqui? Aquela loirinha, a Elwin Aqui Ó Bem da hora, né, mano? A touca de Mitril Muito, muito maneira Provavelmente a gente vai precisar dela Pra desbloquear algum Red Brick A gente vai vir mais pra frente E também se você quiser chegar no 100% Precisa ter todos os projetos Nos próximos vídeos aí Eu mostro o projeto faltante A gente já vai fechar aí Ah, que legal Que emoção Que emoção A gente vai fechar essa partilheira toda aqui, ó Só falta um, galera Então acompanha aí o Dez do Atari, beleza? Muito obrigado Você inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada aí No Dez do Atari Mais de 2 mil vídeos Formando o maior conteúdo de jogos Lego do YouTube Vai lá, confia que você vai gostar E aí, se você gostar Se inscreve aí Que você vai ser muito bem-vindo Dentro da nossa turminha de amigos Amantes de Lego Valeu, rapaziada E aí, se você quiser